E olha só, a gente volta a falar da saúde da Rainha Elizabeth II. Os príncipes Andrew e Edward, filhos da Rainha Elizabeth II, além do príncipe William, desembarcaram agora há pouco em Aberdeen, na Escócia. Você acompanha agora imagens ao vivo do local. Eles devem seguir agora para o Palácio de Balmoral, onde a monarca está sob supervisão médica. Nesse momento, todos os filhos da Rainha já estão na Escócia. O príncipe Charles e a esposa Camilla, além da princesa Annie, chegaram à propriedade da monarca há alguns minutos. O príncipe Harry e Meghan Markle também estão a caminho do país. Segundo o comunicado divulgado hoje pelo Palácio de Buckingham, médicos estariam preocupados com a saúde da monarca. A rainha de 96 anos está na Escócia passando o verão. Pela primeira vez na história, ela nomeou um novo premier na residência de Balmoral. Segundo um porta-voz da família real, devido a problemas de mobilidade, Elizabeth decidiu permanecer na Escócia. Tradicionalmente, a monarca recebe os novos chefes de Estado no Palácio de Buckingham, em Londres. A saúde da rainha é motivo de preocupação e as aparições públicas dela são cada vez mais raras. Olha a pena! Obrigado.